Está no ar, 048 TV, aqui sua marca aparece, seu negócio acontece. Está no ar, 048 TV, aqui sua marca aparece, seu negócio acontece. 048. Bom dia, bom sábado, está no ar mais um 048 TV com o Quero Carro na TV. Eita, sabadão maravilhoso, né? Olha, sabadão promete, você quer botar um semi novo ou um zero quilômetro, presta atenção. Você está no lugar certo aqui no Quero Carro na TV e também junto com a gente no Quero Carro Online. Quero Carro Online com um portal novo. Então você que está aí agora, você é lojista do estado inteiro, acesse www.querocarroonline.com.br Você é lojista do estado inteiro, eu tenho uma surpresa no site. Me liga aí, está aí o meu WhatsApp. Eu vou até a sua cidade, eu tenho uma surpresa no site que você não vai se arrepender de fazer parte do Quero Carro Online, tá bom? Eu conto com você. São 18 anos levando qualidade desse programa do Quero Carro na TV. E agora com o nosso site Quero Carro Online, eu tenho certeza, você vai vir fazer parte comigo desse site. Vamos lá, papel quereira mão que o programa está apenas começando, olha só. Quero Carro Online. É, e o sabadão está bom demais, eu faço um pit stop aqui na RB. Veículos da Palhosa esse sabadão, olha só. Quem vai estar aqui comigo? Nosso amigo Ricardinho viajando, né? E estou aqui com o Juninho, meu grande amigo, há mais de 20 anos. Bom dia, irmão. Ô, meu amigo, bom dia. Hoje, pessoal, retornando à RB, vou fazer promoções hoje que vai ser espetaculares para você, tá? Todos os tipos de carro, moto, a gente tem aqui para você. É, gente, tá bom demais, porque nós já vamos começar com uma Outlander, olha só. Outlander 2009, 4x4. Para você que tem um sítio, quer pegar um carro robusto, caminhonete, está aqui o seu carro. Eu vou fazer para vocês 46,900 para esse sábado, para arrasar, hein? Duster, outra para você. Quer viajar? Aqui tem sítio. Quer pegar estrada de chão? Quer passear o Brasil inteiro? Duster 4x4, raridade, tá? Carro excelente. Vou fazer para vocês essa caminhonete, uma 2013 A49,900. Pessoal, olha só essa Doblô. Para quem tem uma família grande, tem empresa, quer um carro maior, com sete lugares, com espaço para porta-mala, está aqui uma Doblô Essence Top de linha 2015, tá? Pessoal, pessoal, quem está procurando uma F250, está aí a caminhonete, tá? É uma 99, seis cilindros, motor MWM. É o melhor motor da categoria, tá? Vem conferir que eu vou fazer preço hoje para vocês. Olha, gente, parece estado de zero o carro, tá, gente? Outro carro bom que eu sou apaixonado, olha só, gente, uma Sayang Sport, essa aqui é linda, hein, Júnior? Ó, essa caminhonete nós estamos numa promoção espetacular dela, tá? Vou fazer somente esse final de semana, 69,900, tá, pessoal? Emplacamento em dia, já dou ela emplacada 2017, tu vai pegar um carro para rodar 100% automático, não vai achar custo-benefício melhor que essa caminhonete, hein? A gente pega moto, carro, a gente facilita a entrada, tá? Do jeito que vocês quiserem. Aqui eu tenho alguns modelos que eu tenho hoje na loja, BIS, XRE, CB500, a CBR500, uma CRF 230 para você que gosta de fazer trilha. Tá aqui, pessoal, vem na RB que dá negócio. Pessoal, essa é a Saveiro Cross, a mais top da categoria, olha que roda linda, calçada de pneu, apenas 50 mil quilômetros rodado, 2015. Hoje, precinho para hoje, pessoal, 41,900, hein? Essa ideia aqui, ó, vou fazer para você que quer vir para pegar um carro robusto, um carro bom, 1.4, atrativo, somente 27,900, não vai achar em outro lugar. Essa caminhonete hoje aí, ó, pessoal, caminhonete top de linha, tá? Selo de procedência, vou fazer 2016, apenas 99,900, pessoal. A gente facilita a entrada, tudo o que precisar para a gente fechar negócio hoje, com certeza, é só vir que nós fizemos. Então, uma loja com 28 anos de credibilidade pode fazer tudo isso para você, da Palhoça, rota lá da 282, até que horas de sábado, hein? Até as 17 horas, hein, pessoal? Até as 17 horas, vamos até as 17? Para atender melhor cliente, aquele cliente que trabalha até meio-dia, que às vezes acha que não tem nenhuma loja para lhe atender, vem aqui, aqui a gente está até as 17 dispostos para lhe atender. Telefone para o estado inteiro começar a ligar, lembrando que o nosso WhatsApp está aí no vídeo, 9991-7676, né? E tem o telefone aqui da loja, o 3244-6644, WhatsApp, pode ligar, que qualquer vendedor, todos os vendedores vão estar para lhe atender, e atender super bem. O pessoal não correr da telinha agora e esperar o segundo bloco, o que é que nós temos de novidade para o segundo bloco? Pessoal, tem umas caminhonetes, tem um carro que vocês estão procurando, vai ser agora no segundo bloco. Sai daí, hein? Quero carro online. Eu não falei que esse sabadão está bom demais, estou voltando aqui no Automotivo Shopping, tem novidade nesse sabadão. Eu quero todo mundo nesse sabadão no Automotivo Shopping. Gil, estou aqui com o Gil da Vipcar, bom dia, meu querido. Bom dia, Gustavão, como é que estão as coisas? E aí, pessoal, beleza? Marcelão correndo para trazer novidades para nós. Enquanto isso, nós já vamos trabalhando, porque eu quero começar com a S4, gente, olha só. Esse é um Audi A4, todos os packs opcionais do S4, branco, rebaixadinho, do jeito, quatro pneus novos, banco de cor em caramelo. O carro, ele merece uma atenção especial. Merece, merece. Vem para a Vipcar, vem fazer um test drive. O carro vale a pena, vale a pena, eu vou dar uma voltinha no final de semana. Cruze LTZ Manual 6 Marchas 2012. Preço especial para esse final de semana, Gustavão. R$ 47,900. Renault Fluence 2016. Gustavo, esse carro já tem um GNV injetado. Então, para aquele camarada que quer fazer um Uber, quer fazer uma coisa econômica, esse carro já está pronto. Só vem aqui, carro que também financia 100%, o pessoal quer botar realmente para o trabalho, vem, procura para a gente aqui na Vipcar que vamos fazer um bom negócio. O Palio 2013 Sport, amarelo, aquele amarelo que chama a atenção de qualquer um. Saber que amarelo é quando o dinheiro, né? Sei. E aquele pequeno teto que está ali em cima, não sei se está vendo aquele teto, né? Maravilhoso. Baixa quilometragem, Gustavo. Esse carro para esse final de semana, R$ 39,900. Ótima opção para começar, é um carro pequeno, bom de estacionar, um carro com todos os opcionais de fábrica, com airbag dupla, ABS, pneus novos, direção hidráulica, vida elétrica. Precisa de um dono. Baixa entrada e consegue tirar esse financiamento. Hoje esse carro eu peço aqui na loja com preço de promoção R$ 27,900, Gustavo. A mais nova do Brasil, BMW 118, automática, carro todo revisado, linda, linda. Para quem quer andar no final de semana bem embarcado e ter um bom carro aí para dar uma viajada, está aí essa opção BMW 2010. Eco Sport 2014, manual, linda. Revisão até R$ 50 mil, ela está com R$ 55 mil. Na concessionária, único dono, merece uma atenção especial. Preço para ver esse final de semana, R$ 54,900. A 3, 2014, R$ 1.4,00. Nova, zero, está com 43 mil quilômetros rodados, o carro não tem um detalhe, todas as revisões também feitas na concessionária. É um carro assim, ó, excepcional. Para esse final de semana, Gustavo, preço que não tem no mercado, R$ 79,900. Gente, Automotive Shopping, hoje o nosso encontro é aqui. Exatamente, nosso telefone é 3242-7779 e o telefone da nossa matriz é o 3241-1160. Ligue um ponto de nossas lojas. Até que horas hoje, Automotive? Hoje fica até as 8 horas da noite, Gustavo. Dá para trabalhar em casa, pegar um almoço, pegar o filho. Lembrando, gente, pode trazer o seu filho, não tem lugar para o filho brincar aqui. Gustavo, fechando esse final de semana conosco, lembrando, tanque cheio e transferência, tá? Vamos dar um café com pãozinho de queijo no Clique, café. Só vim para cá que está garantido o café. Mas tem que falar com a gente, né, Gustavo? Vim para cá. Vim para cá, que a avaliação é nossa. Olha, eu vim na televisão, eu vim no Quero Carro na TV, gente, não ganho comissão nenhuma por isso. Verdade, eu gosto de deixar. Chega aqui e fala, olha, Gio, eu vi vocês no Quero Carro na TV. Eu sou aqui do bairro, eu vim para cá, vai ter um desconto melhor ainda. Vim para cá, gente, vem para cá. Corre. Quero Carro Online. É, e o sabadão tá bom demais, aquele pit stop tradicional que não pode faltar aqui no Quero Carro na TV, na Super Óleo. A verdadeira troca de óleo, tá aí com a novidade. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos começar com as promoções. Ford, para o seu Ford, óleo e filtro, 4 litros de óleo mais o filtro, 135 reais, usando óleo 530 sintético. Você tem demais, mas tem mais. Tem mais sim, GM, 115 reais, óleo e filtro, óleo sintético. Fala aqui na Josué de Bernadette, vem para cá, tem palhetinha para chuva, que agora está chovendo muito, tem cheirinho para o seu carro, tem volante, tem tudo que você imaginar, o seu carro você encontra no Super Óleo, o telefone para eles começarem a ligar. 30 47 48 46, não perde tempo, vem para a Super Óleo. Corre. Quero Carro Online. É, e o nosso sabadão pit stop, é na Elza Lux, estou aqui na Melo Automóveis, olha com o meu gerente-chefe, que nesse sabadão falou, Gustavão, não vou perder negócio, bom dia, irmão. Bom dia, Gustavo, bom dia, pessoal. X35 2011, a mais completa da categoria, teto solar, banco elétrico, o carro não tem detalhe, pessoal. Esse sabado de 60.900 por 59.900. E 30 2011, automático, bancos em couro, calçado de pneu, o carro é muito novo. Esse sabado por apenas 37.900. Gustavo, vou fazer um preço especial para levar esse cena para casa, hein. 2009 1.0 completo, calçado de pneu e PV apago, carro sem detalhe. Esse sabado por apenas 19.900 em até 60 vezes sem entrada. Sandero 2012, 1.6 completo, baixa quilometragem, câmbio automático, completaço. Esse sabado por apenas 29.900. Esse é o único dono, 2012 1.0 completo, calçado de pneu e PVA 2017 pago, o carro não tem detalhe. Esse sabado de 23.900 por 22.900. Esse carro tem um preço especial para o sábado, pessoal, e eu duvido em encontrar igual nessa configuração em Florianópolis. Ele é um 2012, o carro tem todos os opcionais de fábrica, o top de linha, calçado de pneu, teto solar, bancos em couro, multimídia, start top. O carro não tem detalhe, pessoal. Esse sábado vou fazer de 76.900 por 74.900. Esse sábado, pessoal, das 8 até as 13, entre em contato com a loja, entra no site da loja ou no site do Gustavo, confere o nosso estoque, temos mais de 60 ofertas, eu garanto que vai encontrar o carro que está procurando. O telefone é 3374-4900, o WhatsApp é 98838-2820. Liga na loja, manda o WhatsApp, manda a proposta que aqui eu garanto que dá negócio. Vamos ver aí que o segundo bloco está bem melhor, vem. Quero carro online. É, e voltando no segundo bloco, Maguinho, o pessoal está lá fazendo fiche, o Saulo está lá preso, fazendo fiche, o Rafael também no computador. Que legal, o pessoal ligando, mandando WhatsApp, isso é muito importante, viu? O Pato Cheio já, o pessoal chegando. Loja cheia, loja cheia, o pessoal todo ocupado, o Célio também, o Tiago também, está todo mundo ocupado, passando ficha, para vender os carrinhos pessoal aí. Até o Ricardo está lá na correria. Gente, olha só esse fluência aqui, olha, que coisa linda, Maguinho. Coisa linda, 2014, manual, seis marchas, muito econômico, fácil, 42.900. Agora, Maguinho, a gurizada está incomodando os pais em casa, hein? Porque querem levar esse Celta já legalizado para casa. Rebaixado, legalizado, para não ter incomodação com a polícia, né? Carro completo, branca cor, que é show de bola, o pessoal gosta. Completinho, 25.900. Que tal levar para casa um conforto lá, hein, gente? Esse Fox é 10, hein? Esse é o carro que a patroa usa, carro 2017, pouquíssimo rodado, 44.900. Onix LT 2015, completo, 39.900. Loja 1.6, completo de tudo também, 37.900. Sabadão, o pessoal já chegando na loja aí, o pessoal já passando, a galera lá. Está lá o Saulo rindo lá, feliz da vida, já fazendo seu cadastro. O Saulo está lá, apontando, trabalhando, o pessoal vendendo carro. Maguinho, é isso que eu digo para ter a credibilidade da gente estar junto aí, todos os sábados. O pessoal que está na Serra descendo aí hoje, vindo buscar seu carro. O pessoal de Cristo, Chuma, Araranguá. Bom retiro também assistindo a gente, a galera toda. Ei, Chapecó. Todo mundo está assistindo do lado de lá. E vamos vir buscar carro aqui, Sabadão, até que horas? Se Deus quiser, Gustavo, não. Sabadão, até 17 horas. Até 17 horas, você vai começar a te ligar. 3, 2, 4, 1, 9, 5, 9, 7. Exalta automóveis com mais de 8 anos no mercado, está esperando o quê? Corre para cá. Quero carro online. Bom dia, bom dia, meu povo e minha povo de Santa Catarina. É mais um sábado. Está chovendo muito aí? Está, né, gente? Está chovendo muito. Mas então, se está chovendo muito, você está sentadinho nesse sábado no conforto da sua casa, esperando as ofertas da Soraya Multimarca, certo? Então, puxa o cobertor. Se esquenta aí na nega véia, não esquece. 12 de junho, dia dos namorados, eu estou avisando. Não esquece. Pelo menos uma florzinha, gente, não custa. Dica de mulher, hein? Então, gente, olha só. Vamos começar com nossas ofertas. Eu, para começar, vou repetir de novo, vou começar começando por esse carro maravilhoso. Megane Grand Tour 2008. Nenhuma na cidade igual. Ela não tem detalhe de pintura, de mecânica, de interior. Tem quatro pneus novos. Gente, esse carro, a 23.990, faz o quê? Tira esse cobertor que eu mandei colocar, levanta dessa cadeira e vem embora, gente. Gabrielzinho vai mostrando aqui por cima essa CR-V 2011. Lindíssima, também sem detalhes, como os carros da Soraya Multimarcas, é claro. Gente, 2011 a 51.990. Vem para cá, Gabrielzinho, olha só. Fiesta Sedan 1.6 para botar a família inteira. Gente, com ar, direção, vidro e trava. Sabe a quanto? A 24.990. É onde? É na Soraya Multimarcas. Saiba que garantia de procedência, garantia de motor e caixa, preço, prazo e qualquer coisa na troca, é onde? É aqui na Soraya Multimarcas, então vem embora. Soraya, é véspera, dia dos namorados, é o Meios do Amor, então eu quero presentear a minha patroa com essa Santa Fé 2011 maravilhosa. Gente, é só vir aqui. Sabe quanto você vai desembolsar pra andar com um carro desse? 49.990. Eu tô gaguinha, né? Meu Deus do céu. Olha só, IX35 2012, modelo intermediário. Mais uma vez, sem detalhes, carro no naipe da Soraya Multimarcas. Valor! 61.990, vem embora! Soraya, eu quero dar pra minha filha o primeiro carro, né? Começou a trabalhar, tá fazendo universidade, olha só. Fiesta 2013 com 50 mil quilômetros. Ar, direção, vidro e trava. A 21.990 reais. É barato ou não é? É claro que é. Olha só, tá todo mundo agora nessa vibe de carro automático. Então, automático, sedã 2013, Peugeot Passion 2007 a 29.990. Gente, é nesse final de semana. A gente tem um tempinho muito curto, então a gente vai mostrando alguma coisa. Mas, se você quer trocar seu carro com segurança, sabendo que vai comprar, taxas baixas, pagando bem no seu usado e uma garantia que é só nossa, Então, faz o quê? Levanta, levanta, levanta dessa cadeira e vem pra cá, Avenida Ivo Silveira 3748 ou 32447711. Dia dos namorados, nem que seja uma florzinha. Ó, mão de vaca. Vai aí, uma rosinha, uma violetinha custa 5 reais. Beijo, bom final de semana! Quero carro online. É, e o sabadão que tá bom demais, tô aqui no Automotivo Shopping. Esse é o mais novo shopping, pessoal da região da Forquilinha, pessoal do Lisboa, vem pra cá que esse shopping é de vocês aí, a vizinhança toda. Bom dia, Marrone, meu grande amigo. Bom dia, meu amigo, como é que vai? O sabadão, nós vamos fazer isso aqui, lotar esse sábado, o pessoal quer comprar carro e aqui, com certeza, vai escolher os melhores carros. Não, com certeza, sim, ó, o shopping, o Automotivo Shopping, ele tá cada sábado mostrando o que o pessoal tá conhecendo e tá gostando de vir fazer o que o pessoal compra. Pessoal do Lisboa, pessoal da Forquilinha, feliz da vida que eles têm um Automotivo Shopping agora. Gente, a mais nova do Brasil, Suzuki Gravitara 2009, com apenas 70 mil quilômetros originais, e eu vou falar o preço dela, não vai te dar. Tu não paga nem 50 mil pra sair com filha desse. Tá de brincadeira hoje com o pessoal que tá em casa, hein? Tu não brinca com o pessoal que tá em casa, hein? R$ 47,900. Cara, esse aí é outra joia rara que a gente tem, esse é um 2011, é um GL1.8, mecânico, banco de couro, também com apenas 70 mil quilômetros. E eu te falo, ele tem o mesmo preço do Suzuki, R$ 47,900, você sai de Corolla 2011. Carro bom pra botar no Uber, tá? Isso, agora tu falasse bem, a procura tá muito grande por carros pra instalação, isso, pro Uber, e esse é um custo-benefício muito atrativo, porque é um carro sedã médio, com bom porta-mala, econômico demais, né? Esse é um Platinum 1.5 2014, com 39 mil quilômetros, carro também pra R$ 47,900. É uma outra opção bacana, e esse aí ele trata, é um 2015, detalhe, motorização 1.6 e tem garantia de fábrica ainda. Esse carro pra R$ 48,900 é o Comfort Plus 2015 1.6 completo. Montana Sport 1.4, essa com o volante dela, ela já traz o comando de som no volante, volante esportivo. Essa é a Sport, toda completa, 2016, com 5 mil quilômetros só. O Nissan Marche, ele já é com motor 3 cilindros, chega a fazer 18 a 19 quilômetros na estrada, tá? Esse carro pra R$ 39,900 completo. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa, eu fui fazer um teste de drive com o cliente, e eu fiquei impressionado com a potência desse motor. É um motor, ele é turbo, tem 160 cavalos de potência. Não, é um absurdo, esse carro é novo de andar, tá? Eu peguei a BR com ele, e é assim, ó, pra quem gosta de velocidade, um carro esportivo, esse é um 2013, tá? Motor, com 160 cavalos, e o detalhe, o branquinho, né? Tu encontra, carro pra R$ 55,900, você anda com uma nave dessa aí. Lembrando, nós temos aqui a compra de um veículo na Big Car, automóvel joga o dado e ganha o prêmio. Tá valendo ainda, a galera gosta disso aqui. Quem não gosta de chegar numa loja e ter um mimo, né, de jogar um dardo e tirar um número, eu não vou falar, tá, mudou a nossa premiação. Cada dardo vai ter, cada número vai ter um prêmio pra você. Sabadão, até que horas do automotivo, hein? É, o sábado das 9h às 20h, lembrando que aqui não é cobrado estacionamento, aprovação na hora, parceria com os melhores bancos do mercado, com as melhores taxas. Lembrando que aqui também, agora já tem um mês e meio, abriu uma cafeteria, três corações, com melhor pozinho de queijo, melhor salgado, ambiente climatizado. Então aqui você vai ser bem atendido. E a Big Car, como você falou, tem já 23 anos de mercado. Isso, então tem um nome que dá uma credibilidade pra todo mundo aí. Telefone pessoal, todo o estado, começa a ter ligado. Isso, DDD 48 4042 1904. É bom demais. Olha, tem aqui o WhatsApp da loja, liga pra cá e fecha o melhor negócio, corre. Quero Carro Online. É, eu quero carro na TV, agora vai de, olha, despachante autoescola rouca pra você. Bom dia, Andréia. Bom dia, bom dia a todos. Vamos lá, gente. Mês 6, junho, placa final 6, parcelar até o dia 10. E quem não parcela até o 10, integral até o final do mês. E para aqueles que não fizeram 1, 2, 3, 4, 5, vem pra cá e vamos fazer. Gente que dá tempo ainda, não vão deixar gerar juros. Quem tá atrasado é fácil, né? Dá pra fazer até no cartão. Até em 12 vezes, vem pra cá que a gente olha direitinho, a gente mostra a tabelinha do financiamento, que não deixa de ser um parcelamento. Dá uma entrada, um pouco no cartão, dá esse jeito. Não pode andar com documento atrasado. Você, frotista, você que tem a sua loja, você que assiste o programa Quero Carro na TV, tá esperando o quê? Pra vir fazer parte da rouca? É, despachante autoescola é com a rouca. Telefone pra você se ligar, Andréia. Ah, é 3028-9695. E lembrando que Florianópolis, nós tiramos a documentação na hora. É só vir aqui, sentar e levar o documento. Tá esperando o quê? Corre pra cá, que eu tenho certeza aqui. Seu carro vai ser bem cuidado. Vem. Quero Carro Online. É, eu quero carro. Eu vou agora fazer um pit stop na Revisa Car. Soluções Automotivas. Eu tô aqui com o Fernando, que hoje tem muita novidade pra o estado inteiro. Bom dia, Fê. Bom dia, Gustavão. É isso aí. Novidades. A Revisa Carro de Porta Besa aí, atendendo e esperando nossos clientes, né? Pra as manutenções preventivas que a gente vem falando em todos os nossos programas, né, Doutor? O pessoal tem ouvido bastante, né? Eu tenho visto o pessoal já te ligando, o pessoal marcando. Como é importante a gente dar a preventiva, né? Fazer a preventiva no carro, né? Exatamente. Hoje nós vamos até citar um exemplozinho, vamos mostrar um exemplozinho ali, né, com as dicas que eu vou dar hoje, né? E a gente vai ver o quanto a gente vai manter a segurança e o custo, se a pessoa se tocar no barulhinho e trazer bem no começo pra gente fazer a verificação, né, Gu? A gente sabe que essa semana muita gente vai subir a serra, né? Festa do Pinhão e muita gente viajando aí com a palheta de chuva, criscando o vidro. Tu trocou a minha e ficou show, rapaz. A gente lembra, né, que as pessoas que gostam de viajar, gostam de ir pra festas, vão pegar outras, vão pegar as BRs, né? Lembrar de passar aqui na Revista Capa, fazer a verificação de palhetas, lâmpadas, né? Que é o caso, né? E barulho, né, Gustavo? Mas é porque eles não descer a serra, nem tem o freio, tem que estar bom, né? Exatamente. Hoje até a nossa dica vai ser em relação a freios, né, Gu? Esse aqui é um carro de um cliente nosso também, que estava em viagem, reclamou também do barulho de freio. Fernando, em carro, está com barulho de freio, quando o freio começa a fazer um barulhinho, isso é o traste, pra que a gente verificar. Ele ainda resolveu andar mais um pouquinho, que tem que fazer mais algumas voltas, acabou o quê? A pastilha, que é essa pastilha aqui. De freio? De freio. Ela acabou a massa por completo, né? Acabou toda a massa e acabou, olha, riscando todo o disco. Então, nesse caso aqui, se ele tivesse trazido esse carro uns 5 mil quilômetros antes, um pouquinho, ele teria trocado só a pastilha, não teria perdido o disco. O barulhinho, a indicação, como se fosse uma febre no nosso corpo, no ser humano, né? Então, assim, qualquer tipo de coisa, ruído, fora do normal, ruído, estranho, deixa com a gente aqui, a gente faz a verificação, o seu custo não ser muito alto, né? E gosto de lembrar que a Revisacar trabalha com todos os materiais de primeira linha, as peças com garantia, três meses de garantia nas peças, né? A gente tem aqui o melhor atendimento, a gente tem o sistema leve trás que funciona, a gente tem o nosso guincho 24 horas, né, Gu? É ótimo. É ótimo, né? E estamos aqui de porta aberta pra ter todos os nossos clientes. Hoje a gente sabe que sábado a gente não abre, de segunda a sexta, de que horas e que horas? Nós estamos aqui de segunda a sexta, a partir das sete e meia até as seis e meia da tarde. A gente, sábado a gente não trabalha, né, a gente gosta de salientar. O guincho está aí na estrada 24 horas. O nosso guincho está aí 24 horas, então a gente está aí nesse horário, nosso telefone é o 48, 48, né, 3034-0037, 048-988-21-8566. É que você vai revisar cá, sabe por quê? Eles são soluções automotivas, corre pra cá. Quero o carro online. É, e o sabadão está bom demais, meu pitstop aqui, olha, já na Palhoça, gente. Estou aqui na Nasc da Palhoça, que olha só, nosso supervisor Marcelo. Bom dia, querido. Bom dia, meu amigão. Então, estamos aqui inaugurando a loja, como prometido, chegamos na Palhoça. E aqui, gente, olha, na Palhoça, procura a Biega, procura o Luiz Gustavo, Remor, meu filho, também com vocês. Que legal vocês trazerem o filhão junto. Como temos aí um programa de renome, por que não trazer alguém da família também com um renome? Olha só, Gabriel, a partir de 70 reais. 100% tabela FIP, tá. Assistência 24 horas com guiche e táxi, que legal. Não podemos esquecer do carro reserva, né? Olha isso. Carro reserva, táxi, chaveiro, tudo isso. Ela vem crescendo cada dia que passa a Nasc, já com bastante catarinense, acreditando na marca Nasc, porque a Nasc, gente, olha, ela vem lá de Isara, pessoal de Cristiúma, um abraço, pessoal da diretoria toda aí de Cristiúma, que está com a gente aí. É uma honra estar com vocês. Cara, é um prazer, pessoal de Isara, está bastante feliz com o programa. Pessoal da Grande Falpins aqui, está, vê e já corre, já liga. Já procura, já vai fazer a sua proteção. Não tá mais deixando pra ontem, está fazendo agora. Tu falou já no programa passado, pra quem tem carros importados. E aí? Exatamente, é o maior sucesso já. Carro importado, você que tem um Azeira, um Sonata, um ABMW, no valor de até 100 mil reais, que tá com dificuldade de fazer, procura, Nasc. Nós estamos fazendo agora contra furto e roubo. Tem direito a toda assistência 24 horas, guincho, proteção contra vidro, proteção contra farol, chaveiro, carro reserva. A gente não cobre contra sinistro, mas cobre roubo e furto. Isso não é importado. Isso não é importado. E dentro do Nacional, 100% tabela FIP. Você que tem um carro rebaixado, que não estão querendo fazer a proteção do seu veículo, procura a Nasc. Tá aí, ó, 3937646, é o da Palhoça, pode falar com o filhão aqui, com a Bianca. Temos o telefone também aqui abaixo da loja de São José e de Iguaçu. E direto comigo, 48984087658. Ele também é o WhatsApp. Pode me contactar. A Nasc, é, essa é a proteção que o seu carro merece. Por que você não vem pra cá? Corre! Quero carro online. É, e o nosso sabadão é um pit stop, é numa das lojas da RB Multimarcas. Estou na Ivo Silveira com o meu gerente Osvaldo. Bom dia, querido. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal de casa. Mais uma vez, aquele sábado excelente que a gente faz para trazer o cliente aqui e fazer a melhor negociação para ele. Veja as ofertas que nós vamos fazer para esse final de semana, Gustavo. Aproveita aí. Vem pra cá. O CNA HLX 2006, carro revisado, a toda prova garantia, né, da RB. Sabe como é que é a nossa procedência, né, Gustavo. Vem pra cá, nós vamos fazer a melhor negociação para vocês. Olha só, de R$ 21,900, eu vou fazer R$ 19,5 nesse carro. Só este sábado. Focus 1.6, um carro econômico, né, e um carro com conforto, assim, diferenciado. Um carro 2008, a toda prova também, Gustavo, revisado pela RB, né. A garantia nossa, aquele processo nosso que nós temos até um pós-venda para atender o nosso cliente, né. Hoje o negócio evoluiu tanto que nós estamos praticando já o pós-venda para atender o cliente. Então vamos lá. Esse carro, vou fazer um diferencial nesse carro, mas este sábado eu quero o cliente aqui comigo. Gol, quatro portas, oito volos, geração quatro. O carro, se tu vê o estado do carro, né, Gustavo. Perfeito estado de conservação, carro com garantia também. Vem aqui. Calçado de pneu. Calçado de pneu. Melhor avaliação, troco na troca. A garantia do melhor negócio e o risco aqui é zero, Gustavo. Olha só a oportunidade para esse final de semana. Uma Doblô Adventure, então, olha Gustavo, olha só a classificação do carro. O carro não tem um detalhe, o carro é revisado, com garantia, né. Todo o processo nosso da RB. A melhor negociação, como eu sempre digo, a melhor negociação, mas esse eu vou deixar o cliente vir aqui conversar comigo. Vectra Elegance 2010 completo, Gustavo. O carro é impecável, impecável. Vem para cá, vamos fazer um negócio nesse carro. Melhor, eu vou dar o preço dele hoje, tá, Gustavo. Vou trazer o carro, o cliente, pelo preço. O carro de R$ 34,900, nós vamos fazer nesse carro hoje R$ 32,5. Vem para cá. Oswaldo, também todo mundo já sabe, né. Quem procura zero quilômetro, dá uma passadinha na RB. RB sempre com linha zero quilômetro. Inclusive esse Etios aí nós vamos entregar hoje. Exatamente, Gustavo. Esse é um Etios, a gente vem atender o nosso cliente, cliente antigo nosso, né. Veio aqui e comprou o carro zero com a gente. A de Paulo Lopes. É isso aí, Gustavo. Como eu sempre digo, aqui a garantia do melhor negócio e o risco zero. Agora quem procura uma TR4, gente. Olha que linda essa aqui, Oswaldo. É, Gustavo. Uma TR4, 4x4, para quem precisa de um jipezinho para ir para o seu sítio, né. Para andar na praia. Está aí o carro. Quem gosta de pescaria, quem gosta de um carro 4x4. É um carro muito procurado e nós temos aqui a pronta entrega. Porque ela só montando a carro que não carregou peso, carregou flor de algodão. Tem a HB20S, tem o Alemão trabalhando lá, o Alemão, nosso grande amigo lá, sentadão. Também é rapaziada. É isso aí, Gustavo. Tem diversos carros, né. C3, Uno, que para quem está começando. Temos a Aircross completo lá, o branquinho. Temos lá um Celta completo também, Gustavo. Vem para cá nesse final de semana que nós vamos fazer para você a melhor negociação. Só aqui na RB você consegue o melhor preço, o troco na troca. E outra, o risco é zero, gente. Zero. Sabadão, até que horas funcionando a RB da Ives de Venda? Das 8h30 até o meio-dia. Estamos aqui para lhe atender. Está esperando que ele corre para cá, porque ele vai dar o telefone agora para você. 3910343. WhatsApp do meu gerente. 991436768. Vem para cá. Corre. Quero carro online. É, e voltando aqui ao Automotivo Shop, agora eu vou de auto show com o meu amigo seu, Marcelão. Que nesse sabadão, grande Marcelão, só viajando, fazendo 4x4 por aí. Ele gosta de ir buscar coisas novas para os clientes. Bom dia, irmão. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal de casa. A gente procura dar uns passeios aí, fazer umas aventuras aí, mas tudo com cautela, com responsabilidade, que a agulizada pequena vai junto. Dando uma desbravada, né, para Santa Catarina. Dando que vocês gostam de carro, tu e o Binho, vocês são apaixonados por carro e escolhem carro a dedo para o cliente. Gente, é o carro mais novo do estado. Está aqui Megane. Gustavo, Megane, é, esse aí sim, dá para lançar um desafio. Megane 2008, completasso, câmbio automático. O carro, como vocês podem ver aí, o pessoal que está aí em casa assistindo o nosso programa, o carro não tem detalhe. É um carro de linha excepcional. Carro sem detalhes, confortável e com preço imperdível aqui no Auto Show, Gustavo. Esse carro aí a gente vai deixar na manga. Fala que assistiu o nosso programa, vai até aqui no Auto Show. Dá o seu carro de entrada, mais usadinho, e sai daqui embarcado num excelente exemplar de Megane. Corolla XRS 2013, completasso, câmbio automático, borboleta, calçado 4, pneu zero. Um carro excelente, com o nosso selo de garantia de procedência. Um carro que é isento de leilão sinistro. É bom frisar isso aí, o pessoal que está em casa saber. Leilão sinistro, furto, roubo, batidas. Então, aqui no Auto Show tem qualidade, aqui no Auto Show tem procedência. Tudo comprovado com laudo pericial, que é da nossa empresa Procalto, que faz o nosso laudo emitido pericial. Então, está procurando um Corolla aqui no Auto Show, vai achar o XRS 2013, top de linha. 500, 2015, 2015, único dono, 19 mil quilômetros. O carro é zero, Gustavo, como o pessoal de casa está vendo aí. O carro não possui detalhes, também com preço bem especial no Auto Show. Mais um que vai sair de tanque cheio e transferência grátis, 500, 2015. Pode foco, já tem gente olhando aí, ó. Já está aí o nosso amigo vendendo, o nosso vendedor ali já está ali. Como vê a procura em carro branco também, né? É um carro que sempre está limpo. Esse é um Focus 2012, Gustavo. É um GLX 1.6 mecânico. Esse carro, Gustavo, eu vou fazer 34,900. Caraca, meu! É segredo. É só para nós e o pessoal que está aí em casa estímulo. Mas vai lotar o pessoal do Lisboa, o pessoal da Forquilinha. Eu estou dizendo para essa turma, vim para cá. Eles são nossos convidados. O Shopping está aqui esperando por eles. B180 2011-11. Com teto panorâmico, um carro padrão, né? Linha, né? Mercedes, que é um carro conceituado no mundo inteiro. Verdade. Um carro de qualidade. Isso aí é indiscutível. E com preço, Gustavo, que só aqui no Auto Show. Esse carro de 48,900. Promoção para esse sabadão, 45,900. Então, gostaria de deixar um recado aqui para o pessoal de casa. Vai ligando. Gostou de algumas das nossas opções aqui dos lados? 4042-1974. A nossa equipe está aqui à disposição para melhor lhe atender e para sair com um bom negócio. Automotivo, Auto Show, né? Aqui no Automotivo. Exatamente. Quero Carro Online. É, eu quero carro. Eu vim fazer um pit stop aqui na Leoberto Leal. Estou numa das lojas da Praça Automóveis. Estou aqui com o meu grande amigo e vendedor Paulinho, que nem sabadão. Tem novidades aí até as 16 horas, né? Até as 16 horas. Pessoal de casa, vem para cá. Pessoal do Uber. Cara, é para não perder negócio, pessoal. Vem para cá. Papo reto, tá? É palhozinho. É Logan. É bastante opção para o pessoal botar no Uber, tá? Junto com o Quero Carro na TV, nosso patrocinador forte aqui que está nos ajudando. E vamos, vamos, que vamos. Tem bastante oferta boa. Então, Leandro, hoje para casa é um Polo 2013. Novo, hein? Carro bonito, hein? Novo, Gustavão. E esse é o último dos moicanos, tá, pessoal? Esse é o último que saiu. Tá? Esse tem controle de sono volante, airbag, ABS, farol caidinho da frente nova. Esse carro hoje transferido em placado, 35,900. Legalizado baixo 2011, pessoal. Rapaziada aí, ó. Que é um carrinho completinho, baixinho, para não se incomodar com a polícia, documentação. Tudo ok, tá? É 2011, completo, legalizado baixo. Faço 20,900. Palhozinho também muito econômico, bem novinho esse carro, Gustavo. Esse carrinho eu faço apenas 21,900. Olha só, gente. Picape Estrada. A mais bonita do Brasil. E outra, essa tem teto solar. Teto solar, essa é uma esporte, tá? Essa é uma edição ilimitada. Quase não vem para aí. Essa é rara, tá? Saiu poucas unidades. Aqui em Santa Catarina, menos Floripa, é raro de tu achar. Ela é uma 2011, tá? Com quatro pneus e roda 17 TSW, bem novinha. Esse carro eu faço pressão. Ela tem 60 mil quilômetros. Ela é de segundo dono. Tá? Eu faço apenas 31,900. Gente, você que está procurando nesse sabedão um Chevrolet. Olha, o que tem vendido esses carros aí... Gustavo, esse carro é muito bem vendido. É um carro econômico, carro bonito. É o carrinho da moda. Esse carrinho aí hoje, 32,900, 2013, completinho. Olha só que lindo, hein, gente? Agora ele quer levar para casa um Jetta, hein? Está com um dinheirinho bom. Quer um carro bom para botar no Uber. Ó! Esse é um carro bom para o Uber. E o seguinte, Gustavo, outra coisa que ele é bom para o Uber. Ele é um 2015, ele está com o GNV injetado, pessoal. GNV injetado. Tá? Esse carro é muito, mas muito econômico. 2015, eu vou fazer 64,9. Pessoal, nesse sabadão que está aí na região, vem para Passos. Ela vai estar aberta aqui na Liberta do Leal até as 16 horas. Né, gente? Isso mesmo. Pessoal de casa, não perca, tá? Vem para cá hoje, das 8 da manhã às 4 da tarde, tá? Vem para cá, é preço e negócio bom, tá? Olha também na gerência do nosso rádio. Aí, o Ramon está aqui. O Ramon estava no mundo caro, estava na Josué de Bernardo. E o Ramon veio para cá. Bom dia, irmão. Bom dia, querido. Tudo bem comigo? Hoje nós vamos ficar até as 16 horas, está aqui o Paulinho falando. Tu, como gerente da loja, o que é que nós vamos dar de desconto para a galera? Tem brinde, surpresa, alguma coisa vai rolar nesse sábado? Não, hoje pode vir para cá, tá? Pode vir para cá, que já autorizamos o Paulinho, qualquer cliente. É tanque cheio ou transferência. Esse é o nosso gerente, Ramon. Pode vir, que aqui dá negócio. Obrigado, Ramon. Estamos aí, estamos juntos para a ZT2 aí com a gente. É, nosso gerente. Então, esse aí, esse aí, é bom que ele assina embaixo e dá carta branca para ti. Esse é o homem da caneta aí, pessoal. Pode vir para cá, que ele falou, está falado. Até as 16 horas começa a passar o telefone para essa rapaziada do estádio inteiro e começar a vir para cá. Vamos lá, pessoal. 3, 2, 40, 0, 1, 0, 0. Ou então meu WhatsApp, 9, 8, 8, 4, 7, 40, 40. Vem para cá. Faça os automóveis com três lojas para melhor atender você. Está esperando o quê? Vem para cá. Quero Carro Online. É, e o Quero Carro TV agora faz um pit stop no Arraiá de ofertas movidas semi-novas, ó. Direto aqui, ó, da Josué de Bernardes, bem no comecinho da Josué de Bernardes. Bom dia, Teles. Bom dia, bom dia, você que está assistindo. Vem aqui para a Movida semi-novas. Nós estamos quase à esquina da Josué de Bernardes. Vem para cá, quero mostrar para o pessoal de casa a gama de veículos que tem aqui hoje, ó. Você está vendo o logo, você está vendo o novo Uno. Então, ou seja, está vendo um móvel. São multimarcas, né? São multimarcas, ou seja, todos os carros comprados direto da montadora, desmobilizados e está aqui, semi-novo, pouco rodado para venda e um preço justo, bom no mercado. Agora, chegando aqui dentro da Movida aqui, ó, quero mostrar para o pessoal de casa. Olha só essa promoção desse HBV 2016. Gente, promoção igual a essa não existe. Pode procurar o Brasil inteiro, só na Movida semi-novas. Olha só, apenas R$ 36,891, 2016. Agora, vira para cá, Gabriel. Eu quero mostrar aqui, ó, se o 2016, com os R$ 36,290, imagina esse aqui, ó, 2015, né? Olha, hoje, sabadão, nós vamos lotar a Movida, a promoção deles aqui. Eu gostei disso aqui, tá? Primeira parcela em até 120 dias. Quem não gosta disso? Todo mundo adora isso, né? Olha, você pode dar entrada de R$ 15 mil até em 12 vezes no cartão. Exato, ou seja, no grupo a gente tem condições, o grupo tem condições de aceitar a entrada ou uma parte dela, R$ 15 mil. Veja, são R$ 15 mil, quase a metade de um carro, e 12 vezes, sem juros, seria R$ 10 mil, 12 mil, 12 vezes de R$ 1 mil. Então, ou seja, ninguém faz isso. Nós estamos fazendo. Venha para cá, o nosso estoque é de carro semi-novo, não perca a sua oportunidade. O nosso gerente não perde negócio, então... O Rodolio me falou, Gustafão, esse sabadão nós vamos ter uma mesa farta, com pinhão. O pessoal vem para cá comer um pinhão gostoso, uma pipoquinha, porque esse arraiado de ofertas da Movida é bom demais, só. Tem que vir para cá nesse sabadão. Vem buscar seu HBV, vem buscar sua Mercedes. Olha, gente, tem Spin 1.8 2016. Eu não vou dar preço, senão eu não vou voltar a José de Bernardo. O José de Bernardo vai virar uma loucura esse sabadão, com esse arraiado de ofertas da Movida. Olha, gente, lembrando que sábado e domingo, Movida na José de Bernardo, aberta para você. Teres, sábado até que horas? Sábado, das 9h às 6h. Sábado, das 9h às 6h. Domingão? No Arraiá. E domingo, das 9h às 4h, 5h. Conforme você vir, pegar o seu carro, comprar conosco, nós vamos estar te aguardando. Legal disso tudo, Teres. Legal disso tudo. É que o pessoal que está na serra, está descendo, o pessoal que está em Laguna, Tubarão, Cristiúma, quer comprar carro com qualidade e barato, igual aquele HB20 ali no preço que eu falei. Imagina em 2015. Aí eu queria tanto falar o preço de 2015, mas vou deixar você curioso. Eu quero você aqui nesse sabadão, telefone para o estado inteiro que vai se ligar. 48-3241-6399. 3-2-4-1-6399. Sábado, domingo, WhatsApp. 9-9-1-3-0-0-0-0-3. 9-9-1-3-0-0-0-0-3. Bom, Vida Seminópolis daqui, o maior Arraiá. Vem pra cá, Arraiá é aqui, vem, 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 vem. Quero carro online. Eita, sabadão maravilhoso. Faço um pit stop no grupo Nissan Vibicar da Madre. Benvenuta com o meu gerente Job, que vem dando um banho em vendas. Bom dia, querido. Bom dia, Gustavão. Bom dia, pessoal de casa. Mais um sabadão aqui com vocês. E nesse sábado, estamos abertos até as 17 horas. E eu vou estar aqui para entregar o Nissan para você. Aqui no showroom para vocês, em primeira mão, essa é a nossa Kicks Direct, tá? É um carro exclusivo para venda PCD. O pessoal de casa que não conhece venda PCD, quem tem o desconto de ICMS, IPI, mais o desconto de fábrica. Então, essa é uma versão exclusiva para você que tem um desconto PCD. Ela é a versão automática. Ela vem com um pouco menos de acessórios do que a nossa SL e a nossa SV. Mas, em compensação, o preço dela é imbatível. NP300 Frontier. Isso caiu no gosto de todo mundo, né? Venha conhecer esse carro de perto e venha ver a maravilha que ficou esse carro. O que foi modificado nesse carro, o que veio de acessório, o que veio de incremento nesse carro. Então, nova suspensão, novo design, carro com banco elétrico, aquecimento térmico no banco. Gustavo, o carro ficou sensacional. Você que tem uma antiga Frontier, eu tive semana passada aqui um cliente que comprou com a gente, com uma antiga Frontier, fez um test drive, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Se jovem, vocês conseguiram fazer o impossível, deixar a Frontier ainda melhor. E, realmente, é bem essa frase que ele falou. Botou biturbo diesel, né? Biturbo diesel, novo transmissão automática, sete marchas. 190 cavalos. 190 cavalos, venha conhecer o carro que ficou fenomenal. Outro carro que também caiu no gosto dos brasileiros com um porta-mala, né? Gigante, né? O Verso é imbatível na versão dele, né, Gustavo? O espaço interno que ele tem nesse segmento, porta-mala que ele tem, o que ele oferece para o cliente, realmente não tem. Pode botar um concorrente do lado, pode fazer o comparativo que a gente ganha tranquilamente. Gustavo, March 1.6S, versão de entrada da Nissan, a gente tem ele na versão 1.0S, na versão 1.6S. Esse carro, final de semana, Gustavo, você quer comprar um carro, não quer gastar muito, quer uma parcela barata, quer um carro com excelente resultado, que oferece direção elétrica, ar-condicionado, freio ABS, EBD e BA, carro top de linha, completo, já com friso e som instalado. Esse carro, final de semana, eu vou fazer de R$ 51.900,00 por R$ 48.000,00, pode vir aqui, só aqui na minha loja. Não vale fora do estado? É carro único, estoque único, fora não vai ter, então, aqui em Floripa, R$ 48.000,00 nesse final de semana. Esse é o nosso Sentra, parece ser o top de linha, né, Gustavo? Mas é o Sentra de entrada, é o S, a nossa versão de entrada, lembrando que ele, agora, todo ele já vem automático, antigamente o S era mecânico, então, hoje, todo ele já é automático. É um carro que ele perde alguns acessórios, vem com banco de tecido, ele não vem com kit multimídia, mas o conforto, o motor e o câmbio é o mesmo do SV, é o mesmo do SL, um carro fenomenal, pode vir fazer um test drive. A partir de quanto, hein, Jop? A partir de 70 mil reais, Gustavo. Como é que está lá em Rio do Sul, hein? Rio do Sul está lá, um abraço para o Xande, funcionário funcionando 100% lá, vendas excelente, começamos com o pé direito e esse mês eu tenho certeza que vai ser muito bem, muito bem. Lages, festa do peão chegando. Festa do peão chegando, pode procurar o Ellison lá em Lages, lá em Tubarão pode procurar o Rodolfo, lá em Criciúma pode procurar o Bacana na nossa matriz. Aqui em Floripa com o Job. Aqui em Floripa pode procurar o Job. Quer conhecer um pouco do nosso grupo? Entra no nosso site www.grupovipcar.com.br Quer ligar aqui na loja, quer falar comigo, quer falar com um dos nossos consultores de venda? 30 25 9999 Quer falar no meu WhatsApp? 9 99 82 25 49 Sabadão, até às 17 horas. Eu estou aqui para entregar o carro para você. Não se esquece, gente. Nissan Vipcar, só tem uma. E aqui no Santa Mônica, na Madre Bevenuta. Não vai se enganar por aí. Corre para cá. Quero o carro online. É, eu quero o carro na TV agora fazendo um pit stop aqui na Vistoria Rô. Eu estou aqui com o Andres aqui nesse sabadão, gente. A gente tem novidade para o estado inteiro. Bom dia, Andresa. Bom dia, Gustavo. Bom dia para todo mundo. Esse sábado lindo. Então, a Rôca Vistoria, a gente é uma empresa credenciada pelo Detran de Santa Catarina. A gente faz vistoria para transferência de veículo, para alteração de característica, para segunda via do Dut. E a gente faz também, Gustavo, a vistoria cautelar. É aquela vistoria completa, que ela vai verificar o veículo desde a sua origem, quando ele sai de fábrica, os proprietários, a quantidade de proprietários que ele já teve, se ele já foi veículo de leilão, se ele já foi um veículo que teve algum sinistro, alguma coisa que mexeu na parte estrutural dele. Então, toda a parte veicular, essa vistoria, ela vai analisar e a gente passa um laudo onde o cliente verifica se ele tem interesse de comprar esse veículo ou não. Principalmente o pessoal que vê o programa. Eu ia falar agora para os nossos clientes, virem aqui. E a gente tem profissionais, vistoriadores capacitados, com uma longa experiência, né, nesse ramo de vistoria veicular, de vistoria cautelar. Então, assim, ó, toda a credibilidade, né, o nome Rôca, vem até aqui. Isso mesmo, todo mundo já conhece. Vem até aqui, vem tomar um café comigo, vem fazer uma vistoria com segurança, quer transferir o veículo, vai transferir para o município de Florianópolis. A gente está no coração do estreito, né, a nossa localização. A gente tem uma grande acessibilidade, né, Gu, que hoje em dia é muito difícil. Ó, o nosso pátio imenso, dá para entrar veículo de grande porte, ônibus, caminhão. Então, assim, ó, a gente trabalha das 8 às 19 horas direto. Quer saber um pouquinho mais do telefone da Rôca que vai? 30, 65, 5, 8, 8, 1. Rôca é vistoria, corre para cá, vem. Quero carro online. Eita, sabadão maravilhoso, sabadão, é dia de você vir para o Automotivo Shopping, olha só, aqui está aqui comigo o Júnior, da RB Multimarcas, com 28 anos de credibilidade. Bom dia, Júnior. Bom dia, Gustavo. E aí, pessoal de casa, tudo bem? Então, hoje, nesse sabadão, temos grandes ofertas, com várias promoções, e assim, ó, preço top de mercado, Gustavo. E temos aqui, ó, hoje, o Sonata 2012, top de linha, teto panorâmico, farol de xenon, interior vinho, banco elétrico, carro é lindo, carro é lindo. Banco com memória, carro top, por apenas 63.900, Gustavo. Temos também esse Ford Focus Sedan 2.0, 2015. Preço especial para você ouvinte de casa nesse sabadão, para 61.900. O carro é novo, tem apenas 26.000 quilômetros rodado. E outra, garantia de fábrica, Gustavo. É bom demais, olha só quem chegou aqui agora, esse meu grande vendedor também. Esses dois aqui são a equipe que eu mais gosto, né? A Grêcia, que é a gerente deles aqui, está na correria, fechando ficha. Natan, ô Natan, faz só uma oferta para mim aqui, ó, faz só essa Hilux aqui, vai, vai. Tá mais para poder levar hoje? O pessoal vinha nesse sábado e dizia, eu assisti o Natan e o Júnior na TV contigo. Olha, Hilux 2011, a diesel, tá? Top de linha, CR-V, tá? Para levar hoje, 97.900. Temos esse Citroën C3, exclusivo, 2015, com para-brisa Zenit, exclusivo de série. Já vem com kit multimídia, original de fábrica, carro com câmbio automático, único dono, revisado, todo dentro da Citroën. Esse carro está com um precinho bom, hein, Gustavo? Ele está para R$ 49,900. Citroën Aircross, Gustavo, 2013, câmbio mecânico, banco parcial em couro, carro top de linha, tá? Carro muito novo. Esse aqui eu vou guardar na manga, esse eu vou guardar na manga. Sandero Rip Cool, 2012, branco, carro diferenciado, tá? Realmente, para quem gosta de pegar uma Honda, uma praezinha diferenciada, um sítio, um sítio, justamente. Carro top de linha também. É para todos os momentos. Todos, 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 todos mesmo, Gustavo. Sandero, 2012, para R$ 35,900, Gustavo. Carro ideal para a família, Gustavo. Spin LTZ 2016, com apenas 30 mil quilômetros rodado. Carro sete lugares. Kit multimídia, carro top. Apenas R$ 58,900, Gustavo. A mulherada está de parabéns, né? Olha só o carinho que eles dão no carro aqui, né? Como é o nome dela? É do VIP, né? Dona Márcia. A Dona Márcia sempre dando um carinho nos carros, sempre aparecendo no nosso Quero Carro na TV. Grande Dona Márcia, aquele carinho das mulheres, as mulheres dando um carinho no carro aqui no Automotivo Shopping. Isso é bom demais. É bom demais. Não tem preço estar aqui com vocês. Telefone para o estádio inteiro, começar a te ligar e fechar o negócio. 4042-1984. 4042-1984. RB Multimarcas. Automotivo Shopping. Aqui da Negócio Corre. Vem para cá. Quero Carro Online. Rapaz, e voltando aqui no Super Oil, no segundo bloco. Tá bom demais. Até me empolgo, o pessoal vindo trocar óleo. Eu quero vocês todos aqui hoje trocando óleo, hein? Tá aí. Tá bom demais. Qual é a novidade agora? Honda. Você que usa 1030 no seu veículo Honda, a troca de óleo mais o filtro, a partir de 126 reais. Muito mais. Tem sim. A Fiat está em promoção. Fiat Fire. 3 litros de óleo mais o filtro, usando óleo 530 sintético, 100 reais à vista. Agora, quem quer se tornar cliente VIP? Quem quer se tornar cliente VIP, vem na Super Oil, que vai ganhar este cartão aqui. Demais. Exatamente. 10% de desconto no pagamento em dinheiro e 5% de desconto no pagamento em crédito à vista ou no débito. Tudo que você imaginar para o seu carro, você vai encontrar na Super Oil, Josué de Bernardo. Olha, gente, sábado até que horas? De segunda a sexta, vai. De segunda a sexta, das 8 da manhã às 18h30 e sábado, das 8 da manhã às 13h. Essa é a Super Oil. A melhor troca de óleo está aqui. Corre. Quero Carro Online. Eita, sabadão maravilhoso. Estou aqui fazendo pit stop na Josué de Bernardo. Estou na exalta do automóvel com o meu grande amigo Maguinho. Até me empolgo. Maguinho, bom dia, meu querido. Bom dia, Gustavão. Bom dia, pessoal de casa. Estamos aí para mais um sábado. Bastante oferta para o pessoal aí. ASX 2011 automática e baixou o preço. Para hoje, R$ 53,900. HB20 Sedan 1.0, carro econômico 2014, muito novo, R$ 40,900. Capistrada, a mais bonita da cidade e ela não carregou peso. Ela carregou flores e algodão. Essa é a cabine estendida 2012, R$ 35,900. Esse sandeiro aí, esse é o ripicu. 2012, 1.6, R$ 33,900. E esse aqui está em uma promoção. Carro bom para começar o dia e começar a vida trabalhando. 100% financiado, bem fácil de se vender, R$ 2008, R$ 15,900 apenas. HB20 Hatch 1.0, R$ 2014, R$ 36,900. Esse é o Sonata Top 2013, completasso lindo o carro. Hoje fizemos o preço especial R$ 69,900. Olha só esse Peugeot, fala sério, vai. A Peugeot foi feliz nesse carro, né? É, o carro muito completo, design muito avançado, o carro muito bonito. R$ 66,900. Freestyle 2012, carro muito bonito. Acabou de entrar, vamos fazer hoje R$ 37,900. O preço vai vender. Lembrando, pessoal que está no estado inteiro, pessoal que está descendo a serra, quer vir para cá, a Exalta Automóveis, lembrando, todos os sábados. Ela fica até às 5 da tarde, é isso, Maguinho? Todos os sábados até às 17 horas, Gustavo. O preço vai começar a te ligar, Maguinho? 3, 2, 4, 1, 9, 5, 9, 7. A Exalta Automóveis está esperando o que que corre para cá, que eu tenho certeza, que aqui, ó, vai fazer o melhor negócio, vem. Quero Carro Online. É, e voltando aqui no segundo bloco, na Mello da Elza Luke, gente, bombando. O pessoal adora botar o cadastro ali, é bom demais, né? Saber que o seu cadastro está aprovado e com o Charles não tem essa não. Aqui o seu cadastro está aprovado na hora. Vamos começar no Jeep lá, automático, 2012. Difícil de encontrar esse Jeep, hein? Gustavo, eu duvido encontrar. 2012, automático, todas as revisões na concessionária, calçado de pneu, baixa quilometragem, carro sem igual, esse sábado de 62,900 por 61,900. Temos Sportage 2012, câmbio automático, calçada de pneu, o carro não tem detalhe, pessoal, eu duvido achar igual. Esse sábado por apenas 62,900. CR-V 2009, câmbio automático, calçada de pneu, baixa quilometragem, bancos em couro, o carro é muito novo. Esse sábado por apenas 43,900. Essa X1 aí, 2014, com o Banco Caramelo, está top, hein, Jeff? Muito top esse carro, pessoal. Baixa quilometragem, quatro pneus novos, o carro não tem detalhe. Esse sábado vou fazer de 95,900 por 93,900. Olha só, outro Sportage 2011, gente, olha que linda. Essa aí é muito nova, Gustavo. Baixa quilometragem, calçada de pneu, bancos em couro, 2011, completaça, eu duvido achar igual. Esse sábado por apenas 55,900. Que eu garanto, aqui na Mello, a gente aprova o seu cadastro em menos de 20 minutos e levamos o carro até na sua casa. O telefone da loja é 48-3374-4900, o WhatsApp é 988-38-2820. Liga na loja, manda mensagem pelo WhatsApp, entra no site da loja, no site do Quero Carro na TV, que eu garanto que vai encontrar o carro que está procurando. Corre para cá. Quero o carro online. É, e voltando no segundo bloco aqui na RB, veículos da Palhoça, olha só, Júnior. Primeiro bloco, bombando a galera, já fazendo ficha, rosando a da BV, lá já cadastrando a galera e já aprovando o cadastro. Estamos recebendo muitas ligações, o WhatsApp está bombando, graças a Deus. Agora eu vou falar uma para vocês. Olha só o que a gente preparou no segundo bloco para você. o Fusion 2015, top de linha, tá pessoal? 4x4. Olha só o preço que eles botaram para a promoção, 96.700. Pegamos na troca de trilha, moto rodar normal, a gente tem, vem aqui, se você quer andar de trilha, tem uma moto para você, desde CRF 230 a 250R, tá? Temos Kawasaki, tudo para atender bem vocês. Essa aqui é a exclusividade da RB, pessoal. Renegade, esse carro está sendo assim, o carro do momento. Então eu vou falar uma para vocês. Eu não vou falar preço, porque eu quero que você venha conferir o preço comigo. Eu vou fazer uma avaliação espetacular do teu carro, para nós fechar negócio hoje. Olha só essa Renegade. Pessoal, quem gosta de carro esportivo, não precisa falar de mais nada, né? Lancer 2012, teto solar, 4x4, automático, Mitsubishi fala sozinho, né? Esse carro aqui, vou fazer para vocês, para nós fechar negócio esse final de semana, 63.900. Focus Citânio 2015, esse carro tem 28 mil quilômetros, único dono, cliente amigo nosso. Então assim, pessoal, quem quer um carro diferenciado, tenho esse Focus para você. Calçado de pneu, 28 mil, garantia de fábrica ainda nesse carro. 28 mil km? 28 mil km, tá? Hoje, olha a promoção que eles estão fazendo hoje, 69.900, pessoal. Vem que vai dar negócio, hein? Ó pessoal, outra opção boa para você, um carro de luxo, teto solar, o mais top da categoria, tá? Sonata 2012, o carro é impecável. Hoje, somente hoje para você, tá? Vou fazer esse carro a 62.900. Essa palha de ventre Locker, tá? 2013, carro impecável. Para você hoje, tá? Hoje, pessoal, sabadão, só 36.900. O carro é impecável, hein? S10 2016, pessoal. High Country, a mais completa da categoria, tá? Essa aqui eu vou fazer assim, eu vou deixar você vir conferir o preço com a gente. Isso aqui é exclusividade RB, tá? Uma Toro Diesel 4x4, é uma Vulcana com teto, a mais top da categoria, tá pessoal? Hoje, ela tá com... Não, sabe a quilometragem desse carro, Gustavo? Quanto? 3.500 quilômetros, a caminhonete está zera, tá? Sem um detalhe. Somente hoje, eu vou fazer essa caminhonete aqui, ó, para você que quer entrar numa Toro, num carro 100%, sensacional. Hoje, 126,900 para fechar negócio, hein? É, e essas foram as ofertas, alguma das ofertas, tem muito mais no site www.rbveículos.com.br Você pode estar acessando o site, você vai estar vendo, tá o pessoal já ligando, tá aí, ó, com esses olhos azuis atendendo o telefone nesse sabadão, o pessoal ligando. Legal, Júnior, isso aqui que o senhor Juarez fez, isso aqui é coisa tanto na Rúbia, né? O pessoal chega aqui, não importa se comprar, leva sempre um brilho surpresa, um copinho, isso é bom demais, né? É, pessoal, assim, ó... É um mimo, né? É um mimo para todo cliente que entrar aqui dentro da loja, tá? Não importa se comprar ou não, mas a gente vai dar um copinho para você, que, comprando ou não, vocês sempre vão ser bem atendidos aqui dentro da RB. Vai vir novidades aí, fizemos aquele churrasco, fizemos a costelaça, foi um sucesso. Tudo que a gente faz aqui vira sucesso, isso é bom demais. Passa o telefone para todo mundo até as 17 horas, né? Até as 17 horas hoje, tá, pessoal? 3244-6644 ou WhatsApp no 9991-7676. Vamos aí, pessoal, vem que vai dar negócio, hein? Corre! Eita, sabadão maravilhoso, tá bom demais, agora estou de volta aqui no Automotivo Shopping, gente. Olha a galera chegando, pessoal, já vim escolher seu carro. Maicon, o Maicon aqui dá 4x4 comigo. Maicon, sabadão tá bom, hein? Vamos lá, sabadão tá bom. Bom dia, pessoal de casa. Vamos começar de 4x4, veículo. 4x4 é uma caminhonete, uma Tracker 2009, excelente carro. Pode botar na trilha, tem um sitiozinho, vai embora. 4x4 reduzida, completaça. 32,9 centros, tá bom? Só que tá em casa, tem que vir pra cá, porque Gabrielzinho, vira pra cá, Gabrielzinho. Vai virando aqui, mostra o estoque. Eu quero falar de Fiat Punto, pra quem tá em casa. Fiat Punto, 2011, motor 1.6, banco de couro, completaça. É o modelo Essência, excelente carro, Gustavão. Vamos lá, 27.900 reais. Agora quem procura um Kia Soul, esse tá lindo, hein? Kia Soul, cor muito boa, uma cor prata. Carro legal, motor 1.6 também, esse carro vende muito bem, tá? Mulherada ama, Gustavão. 34.900 reais. Sandeiro, olha só que Renault bonito, gente. Olha, já tá com o nosso selo de qualidade aqui, já sai com o selo Procalto. Selo de procedência, carro motor 1.6 também. Esse é o modelo Privilégio, é o modelinho mais completo. Farol de milho, roda e airbag e ABS. É um 2012 com airbag e ABS. Esse aí, vamos fazer 27.900 reais. Agora, Maicon, tem um carro aqui, olha, gente, que não para em nenhum lugar. É o Nissan Tida, todo mundo quer comprar. Nissan Tida, inimigo do mecânico, né, Gu? Econômico também. Econômico, motor 1.8, campo de seis marchas, carro completo, excelente carro. 28.900 reais. 28.900 reais, vai sair de Nissan Tida. É só aqui na 4x4, essa rapazada é bom de negócio. Lembrando que ele me falou que o Maicon está pagando bem no seu selo novo. Pessoal do Lisboa, pessoal da Folquilinha, pessoal, vim para cá, que esse shopping é para vocês. Olha só o lado aqui, ó. Esse aí é um modelo Fox 2014, muito bom carro também. Esse é o modelo Blue, que já vem com os opcionais. Vem com pisca no retrovisor, vem com airbag e ABS, vem com som original. Um baita de um carro, Gustavão. Vamos fazer 31.900 reais. Olha, gente, outra opção também boa, esse é a HB20, hein. Como vende bem o HB20, né? HB20 hoje é um dos carros mais vendidos no Brasil, né, Gu? Um carro fabricado aqui no Brasil, é a Hyundai, o único Hyundai fabricado no Brasil. Ano 2014, com airbag, com ABS, carro muito econômico. Esse aí vamos fazer 36.900 reais. Maicon, vamos fazer um negócio diferente hoje. A gente já mostrou bastante coisa, o pessoal pode estar acessando o site também, da 4x4 veículos. A 4x4 junto com a gente no Quero Carro Online. Fala um pouco da história, vai. Exatamente, Gustavão. Queria convidar todos vocês a vir conhecer a Automotivo Shopping. A nossa loja fica aqui dentro. 4x4 veículos, uma loja muito conceituada, tem mais de 20 anos no mercado. Uma equipe competente, preparada para te surpreender. É, gente, mais de 20 anos no mercado, não é qualquer loja, não. E outra coisa, vocês são fortes na internet, né, Maicon? Vocês cuidam dos carros, eu vejo lá as promoções de vocês. Tem umas promoções que a gente fica... Hum, vou lá ver, né, que... Olha, é lindo mesmo o site que vocês estão sempre postando as fotos. É legal. Sabadão, Automotivo funcionando até que horas? O pessoal vim buscar um carro de vocês hoje. Sabadão, das 9h às 20h. Agora, estamos aqui, 4x4 veículos, 324-75229, 4x4veículos.com.br. Vem pra cá que o seu semi novo, com certeza, está aqui. Vem? Quero Carro Online. Ah, que peninho, o programa Quero Carro na TV vai ficando por aqui. Já acessou o Quero Carro Online? Não acessou ainda? Está esperando o quê? Para você acessar www.querocarroonline.com.br. O nosso portal está de cara nova. É, o nosso portal está mais chique. O nosso portal foi feito com muito carinho para você. Você é lojista do estado inteiro. Essa que a gente está vindo agora com esse site é para fortalecer a venda das suas marcas. Dos seus carros, dos seus seminovos. Você, dono de concessionária. Você que tem a sua loja no estado inteiro. Ah, clica aqui agora, www.querocarroonline.com.br. Eu falei no começo que eu tinha uma surpresa. Para o lojista que me ligar agora, dizendo que eu quero participar do site Quero Carro Online. Esse site é seu. São 18 anos que eu venho levando qualidade até você. Sempre fazendo o Quero Carro na TV com muito carinho e amor para todos vocês do estado. Então, acesse agora mesmo. www.querocarroonline.com.br. Fique com Deus. Obrigado por me assistir. Obrigado por você que está nas redes sociais. Muito obrigado mesmo. Vocês fazem isso tudo acontecer, né? São 18 anos junto de você. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Um bom sabadão e um feliz domingão. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.